E o cavalo Meu cavalo campeão Trecentos e vinte metros Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Prepara teu cavalo Que o meu vai sair do chão Chega no desafio A disputa é assinada Prepara o meu cavalo Pra nós dar o talapada Juiz dando a partida Vem aquele voerão Segura o desmantelo Meu cavalo campeão Passando nos duzentas Galera animada Meu cavalo abriu Cinco metros na parada Chegando nos trecentas Galera endoidou Gritando e dizendo Meu cavalo já ganhou Chegando nos trecentas Galera endoidou Gritando e dizendo Meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Trecentos e vinte metros Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Trecentos e vinte metros Meu cavalo campeão Obrigado. 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 Obrigado.